Pessoal, finalmente chegamos aqui, consegui entrar, espero que todos estejam chegando, vocês já estão me vendo e aqui estamos em mais um Filosofando no Jinxinjutsu, que é toda quinta-feira que a gente vem conhecer mais profundamente a abordagem, a filosofia, todo o conhecimento e bagagem que está por trás desses toques simples que vocês aprendem aqui no canal. Bom pessoal, hoje nós continuamos a falar da reorganização energética, hein? Quem está me seguindo na reorganização energética? Se você vem acompanhando, assistindo os vídeos de quinta, me fala aí, me conta aqui nos comentários se estão fazendo, aproveitando semanalmente para aproveitar aquela energia daquele período. Pois é, se você não está ainda seguindo, tem uma playlist que é 10 sessões de reorganização energética que fica escrito aqui, tá? Então basta você ir em playlist, procurar 10 sessões de reorganização, os vídeos anteriores todos estão lá e você pode ir seguindo e a partir dessa quinta para diante, daí você sim pode acompanhar em toda quinta, semanalmente, a nova dica. Bom, só para resumir o que a gente já fez nas sessões passadas. Nós começamos com uma limpeza do organismo, porque em ambiente sujo, lotado, cheio de cacareco, não adianta a gente querer uma energia pura, uma energia nova, uma vitalidade para ela se espalhar. Ela nem vai ter espaço para se espalhar. Então, nessa primeira sessão que a gente fez, foi justamente limpar esse organismo, abrir espaço para o prana, para a energia vital começar a entrar. Antes de eu continuar, deixa eu ver quem está entrando, tem um monte de recadinho. Paraná, querido, lá da Alemanha. Regina, querida, Vilma, Eliane, Thomas, Maria, Raquel, querida, Geraldina, meu amor, Regina. Se eu não falei algum nome é porque está da Arilma, é porque realmente ficou lá para cima e eu agradeço de mais todos vocês aqui presentes e espero que aproveitem bastante. Essa é uma sessão das 10 sessões de reorganização energética, porém, é como se ela fosse uma décima sessão, porque nós vamos explicar melhor o que nós vamos conseguir de reforma dessa energia, de trazer, de mover essa energia vital daqui para frente. Porque como eu estava começando a explicar para vocês, na primeira foi limpeza. Depois, nós já tivemos mais três ou quatro sessões, né? Eu sou tão atrapalhada com os números, mas enfim, nós viemos então nessas outras sessões, começando a receber a energia vital, tá? É, foram quatro sessões já prontas, né? Então, a gente começou a receber a energia vital, o prana, pelo centro do corpo, aonde a gente tem os chakras, aonde a gente tem a coluna vertebral, que é, na verdade, o nosso centro energético. Então, a gente conheceu pelo Jin Shinjutsu e também meditação, que é uma coisa legal que eu estou dando aqui nessas 10 sessões de quintas-feiras. E a gente trouxe essa energia. Depois, a gente viu os supervisores, ou seja, essa energia que entrou pelo centro, agora ela tem que se espalhar, ir para os dois lados do corpo. E foi, então, na sessão seguinte, que a gente trabalhou o que a gente chama no Jin Shinjutsu de supervisores, tá? Isso, a Jéssica está aí dando mais dicas de como chegar nesses vídeos que a gente já fez. E eu estou explicando rapidamente, só para dar uma recapitulada. Essa energia dos dois lados do corpo, os supervisores, então, foi nessa sessão seguinte. Na outra quinta-feira seguinte, depois que a gente já tem essa energia que desceu pelo centro, se espalhou pelos supervisores à lateral. Amanda, querida, muito obrigada aqui, o superchat. Obrigada mesmo, querida. Agora, na outra sessão, a gente trabalhou o que a gente chama no Jin Shinjutsu de mediadores, que é mover essa energia que eu já recebi e já espalhei, para que ela não se estanque, não fique num equilíbrio parado. E sim, um equilíbrio que se move, né? Foi sobre isso que a gente falou nessa última sessão. E agora, que a gente já tem essa energia divina, vital, dentro do nosso corpo, que a gente recebeu, uma bênção que a gente recebe a cada dia. E com o Jin Shinjutsu, e com a meditação, a gente pode resgatar com que essa entrada dessa energia, com que essa vitalidade dessa energia possa fluir mais intensamente, para que a gente, quando está desanimado, depressivo, chateado, com qualquer questão pessoal, coletiva, estamos vivendo tantos dramas um atrás do outro, para que a gente possa se revitalizar, lembrar o corpo de voltar para essa energia vital. Mas agora, a responsabilidade é de cada um de nós. O que você, o que cada um de nós vai fazer a partir do momento que recebe essa energia. Agora, a energia que veio do universo para dentro do seu corpo está nas suas mãos. E é o momento que a gente vai utilizar essa energia. Obrigada, Thomas. Muito obrigada mesmo. E essa é uma live que eu faço com o maior carinho, com o maior amor. Então, independente de qualquer coisa, muito obrigada de vocês estarem aqui participando e aprendendo, aproveitando essas coisas que, para mim, fazem tão bem, me ajudam tanto e eu tenho certeza que também pode alterar, ajudar vocês. E continuando, então, essa energia agora que está nas suas mãos, ela vai começar a ser trabalhada horizontalmente. Veja bem, a energia vital do universo e a distribuição desse prana que a gente recebe é vertical. Na hora que a nossa energia vai ser replicada, expressa, reproduzida, trabalhada por nós mesmos no mundo, no planeta, nessa vida que a gente tem, a energia tem um movimento horizontal. que bom, Núria! Bem-vinda, querida! Bem-vinda a todos! Não sei se eu pulei alguém. Se eu pulei algum nome, escreve aqui de novo para eu mandar um beijo para vocês. E o que é a energia, então, horizontal? É exatamente isso. Aliás, a cruz, para quem é católico, cristão, e mesmo para quem não é, porque esse genuino na cruz é um símbolo. A gente pode olhar e estudar essa energia como um símbolo mesmo. E a cruz é justamente o cruzamento. Inclusive, na Índia, eles usam também a cruz, não como os católicos, mas cruzando bem no meio. Oi, Thaís! Bem-vinda, minha amada! Bem-vinda! Fernanda também, querida! Muito obrigada aí pela presença, gente! Tudo, gente, que eu tenho muito amor mesmo para trocar. E a cruz, seja a indiana ou a cristã, é o cruzamento do vertical com o horizontal, né? Que é exatamente isso. É eu estar conectado com o universo, com o divino, aberto para receber, não só o prana, essa energia que o Jin Shin trabalha, mas até receber um sinal, uma sensibilidade que me mostra por onde ir, o que fazer. e no horizontal é o meu livre-arbítrio, é a minha capacidade e responsabilidade de usar essa energia que agora está comigo. desde o nascimento. A gente já vem com um propósito, com uma personalidade, características físicas, emocionais, muitas coisas que já estão ali embutidas com a gente para a gente desenvolver essas coisas nesse mundo, no planeta, somar, ser uma peça que vai combinando com outras peças, que são os outros seres humanos, que são os animais, que são a natureza, as plantas, e tudo isso junto aqui vai se somando, cada um com a sua particularidade. Veja como cada pessoa é única. Eu estava conversando com meu marido sobre os nossos gatos. Eles participam bastante dos vídeos por aqui. E a gente está com três gatinhos, agora já cresceram, mas nem fizeram um ano. E a gente percebe que, embora sejam irmãos, embora tenham vivido a mesma história, os três gatinhos têm personalidades completamente diferentes. É impressionante. Um gato, não fala, se expressa de uma maneira muito diferente da nossa. A gente costuma achar que os animais se expressam menos, mas não é. É outra expressão. Assim como as plantas também. Então, a gente vê que cada um é muito único e especial. nessa forma única de ser. E, na hora da gente expressar horizontalmente, a gente vai pôr no mundo aquilo que é a nossa essência, aquilo que é o que a gente tem para mostrar, para fazer, para produzir. Mas não só. É também, além de botar toda essa coisa que é a nossa personalidade, esse nosso propósito, a gente também troca muito. Ô, Thaís, querida, obrigada, minha linda. Boa noite, Regina e Paulo. Paulo também está aqui, que delícia. Um beijo grande para todos. bem-vindas, Elizabeth, minha amada, sempre presente, Andréa também, muito querida. A gente já está começando uma história, né, Andréa? Além dos vídeos, além do Jin Shin Jiu Tzu, o mapa astrológico, muito querida, pessoa muito especial mesmo. Dori, oi, Dorien, grande amiga. todo mundo, gente, se você entrou, não falei seu nome, eu também estou muito feliz que você esteja aqui. Então, nessa energia horizontal que nós vamos começar a trabalhar a partir da quinta-feira que vem, mas hoje tem trabalho também, eu nunca deixo de praticar, mas a gente divide também em três linhas. na vertical no recebimento foi três linhas, central, principal, pelo centro do corpo, as duas laterais, os supervisores, que a gente já trabalhou, e também os mediadores, que é o movimento de um lado para o outro, que a gente também já trabalhou. Agora, na próxima quinta-feira de dez sessões, a gente vai começar a trabalhar cada uma dessas linhas, e é isso que eu quero explicar antes aqui para vocês, um panorama geral do que são essas três linhas horizontais que está na nossa mão. Bem, a primeira linha horizontal é o quadril, a linha do quadril, como a gente diz no Jinjin, mas ele não pega só ali a bacia, o quadril, não, ele trabalha também as pernas, os pés, é a nossa base. Essa linha da base do quadril, que também tem uma ligação muito forte com o chakra da raiz, que é o primeiro chakra, e o único que a gente acessa só por trás, ali no osso sacro. Mas, isso nós vamos trabalhar na quinta que vem. mas essa base de quadril para baixo, essa linha do quadril tem a ver com o físico da gente, começando com o corpo físico. Então, a energia vital, como que eu, com a minha responsabilidade, utilizo essa energia vital no corpo físico? E, portanto, a linha do quadril tem muito a ver com dores do corpo, probleminhas que eu tenha no corpo. Tudo isso, a linha do quadril ajuda muito a gente cuidar dessa matéria que nós somos. Mas, matéria não é só o nosso corpo, né, gente? Matéria é o dinheiro, são as coisas que eu toco, né? Enfim, então, essa linha do quadril tem uma relação muito forte com o concluir, o executar, o produzir coisas concretas na matéria. E, certamente, essa linha do quadril tem uma relação muito forte com o tempo e o espaço, que são coisas que a gente vive nesse planeta. Fora desse planeta, o relógio, às 24 horas, os 365 dias do ano, não existem. A gente criou isso para nos organizarmos. A linha do quadril organiza, ela trabalha esses limites físicos da matéria e também trabalha muito a nossa relação com organização, que é o tempo, como que eu lido com o tempo, como eu aproveito o meu tempo, é a minha energia que eu já recebi, como que eu uso ela nessa linha do quadril. Tem alguma pergunta? Que eu já vou para outra linha do corpo aqui. Se querem falar alguma coisa, se, às vezes, eu comentando aqui, explicando essas linhas horizontais, vocês têm alguma ideia? por favor, vamos falando, eu vou tentando aqui acompanhar a conversa aqui no chat, tá bom? Mas, então, agora nós vamos para a segunda linha, que é na cintura, tá? E, mais uma vez, linha da cintura não quer dizer que é só a minha cintura, vai pegar todas as vísceras da barriga, vai pegar essa altura do rim atrás, né? Da musculatura toda aqui do meio, das costas e, logicamente, quando a gente trabalha a linha do quadril, a gente ajuda todos esses espaços no nosso corpo. Mas a linha do quadril também tem uma relação muito forte com comunicação. O que é comunicação? é eu explicar, falar algo para que o outro entenda. Eu, comigo mesmo, eu não preciso muito esforço para elaborar uma ideia. É fácil, mas na hora que tem um interlocutor, eu tenho que pensar como que eu vou passar essa mensagem porque a minha vontade é de chegar no outro. E a mesma coisa acontece quando o outro fala comigo. como que o que ele disse eu vou conseguir assimilar, eu vou conseguir sintetizar essas ideias até ter novas ideias como eu estou até propondo aqui para vocês. Dani, que honra querida, Dani. Muito maravilhosa coaching, incrível essa menina. Pode deixar aqui os seus links, Dani, porque às vezes o pessoal precisa de um coaching também. Coaching emocional, profissional, tudo. E então, nessa troca, na linha da cintura, é o quanto eu estou aberto para perceber o outro, tanto na hora que eu vou explicar, me comunicar, mas também na hora que eu estou aberto para ouvir, para perceber o que o outro está falando, tentando me dizer. é louco porque no mundo hoje a gente está muito intolerante com a ideia do outro. O outro começa a se explicar ou falar uma coisa que gosta, pode ser de política, mas pode ser até a música que gosta ou qualquer outra coisa e a gente quer logo rebater, quer logo dizer que não, não pode, isso é péssimo, isso não funciona. A gente quer vender a nossa ideia em vez de trocar, de comunicar que é essa linha da cintura e quando a gente não trabalha bem a linha da cintura é a hora que a mente fica super ocupada, o hamster dentro da nossa cabeça não para de ficar rodando ali naquela rodinha, sabe, o hamster que fica numa rodinha sem parar, isso exaure, isso tira a nossa energia. Como é bom a gente ouvir o outro, mesmo que ele fale um absurdo, o sol é quadrado e você absorve aquilo e tenta absorver aquela ideia louca do outro, entender o outro, porque será que ele vê o sol quadrado, onde será que ele está, o que será que ele está passando, você cria vínculo em vez de separação, tudo isso é linha da cintura, é a minha mente funcionando para também trocar, comunicar. Alguma coisa mais que vocês queiram saber da linha da cintura, alguma ideia? Verdade, Lena! Que honra, estou muito feliz que você está aqui, querida. Obrigada! bom, então vamos para a terceira linha, que é a linha do busto. E mais uma vez, eu não estou falando só do peito, mas certamente vai ajudar coração, pulmão, ombros, até os braços um pouco, os braços se dividem nas três linhas, o ombro mais com a linha de cima, que é do busto, o cotovelo vai estar conectado com a linha da cintura e as mãos, os pulsos com a linha do quadril. É só a gente estar esticado, vou tentar aqui ficar em pé só para ver, eu tenho a linha do busto liga com o ombro, a da cintura com o cotovelo e o pulso aqui e as mãos vão estar nessa área do quadril. e essa linha do busto então é a nossa empatia, é a nossa, eu tinha até colocado, é o nosso envolvimento, porque até agora mesmo na linha da cintura onde eu tinha comunicação, troca, abertura com o outro, mesmo nesse momento eu ainda estou mental, estou racional, trocando, comunicando, tentando entender o outro, mas existe uma outra tônica que é essa linha do busto que é eu me envolver, me envolver é me entregar, é me misturar até certo ponto, lógico que se misturar com o outro, com uma situação, a gente se perde, mas quando eu me envolvo, quando eu sinto, quando eu sofro junto, mas também me delicio com a alegria do outro, com a vida do outro, isso é a linha do busto, isso é amor, não amor porque eu gosto de alguém e quero essa pessoa junto de mim, é o amor superior mesmo, que é o envolvimento com qualquer coisa, se eu me envolvo até com trabalho, eu estou envolvida com aquilo, eu não estou esperando que aquele trabalho me responda algo que eu gosto, é lógico que em outros patamares eu faço um trabalho para ter resultados, é outra coisa, linha da cintura, mas o meu prazer, ele, eu não estou vendendo nada, o prazer é porque eu tenho prazer, então eu estou aqui com vocês porque eu tenho prazer, eu poderia não ter, falar, tenho que ir para uma live, nossa, tenho que fazer a live, combinei, vamos lá, estou no racional, cumprindo minha tarefa, mas quando eu gosto, quando eu me envolvo, até entro mais cedo e estrago aquele link anterior, porque eu estava tentando ajustar a imagem e tal, é porque eu estou super envolvida, e assim é com outro ser humano, assim é com acordar, cuidar de uma planta, de um bichinho, ai, Vilma, obrigada, tá adorando, que bom, querida, e então quando a gente se envolve, a gente se envolve, né, e o amor com A maiúsculo é justamente isso, né, é quando eu estou, já estou, eu já estou junto, eu já me envolvi, eu já dei de mim para aquela história, para aquela pessoa, Ana, minha querida, muito bem-vinda, estou muito feliz, gente, gente maravilhosa chegando aqui, você perdeu um pouquinho, Ana, a gente está falando das linhas horizontais da nossa energia, que é a energia que a gente tem para expressar no mundo, mas depois vê o comecinho, porque é bem legal, essa filosofia que está por trás da prática aqui, então, nesse busto, a gente vai ter sim a dor, o medo, a paixão, tudo, mas pelo envolvimento não entra aqui o racional e nem mesmo as decisões concretas, que é a linha do quadril. aliás, tem uma linha psicológica, eu não vou saber dar para vocês a fonte disso, mas é muito sabido, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre isso, que qualquer coisa que a gente faça na vida, qualquer coisa, principalmente se é um projeto maior, é mais fácil de perceber, que a gente tem três etapas para cumprir qualquer tarefa, que é concretizar, que é planejar mentalmente e perceber se aquilo é legal, não é, a hora boa, o jeito certo, que é o racional, a linha do quadril, da cintura, e também a sensibilidade, a intuição, percebendo ideias novas, se empolgando, se emocionando com aquilo que a gente está envolvido, pode ser qualquer coisa, pense, vou, vou mudar de trabalho, então, eu posso, primeiro, pensar que eu não estou feliz, ou, primeiro, eu posso não sentir que eu estou bem, eu continuo trabalhando lá, eu continuo fazendo as coisas, minha mente está currando, um esterlar, a toda na minha cabeça, que é a linha da cintura, mas eu vejo um incômodo, então, comecei pelo emocional, pela linha do busto, daí, eu começo a sacar que esse incômodo tem a ver com o que eu faço, e talvez, eu não goste mais daquele emprego, então, eu vou para o racional, até que eu tomo decisões concretas, concretas, no quadril, para mudar de emprego, para fazer outra coisa, mas isso pode ser diferente também, eu posso ser mandado embora, que é o concreto, aconteceu, a minha revelia, daí, eu me emociono, começo me atrapalhando, porque eu estou atrapalhado, porque eu estou com medo, o que vai ser do futuro, o que vai ser de mim, e minhas crianças não vão ter o que comer, mas daí, vem o racional e organiza a casinha, e começa a se planejar em busca de uma outra atividade, qualquer uma dessas linhas, elas sempre vão estar envolvidas em qualquer projeto que você faça, e sempre tem uma que entra, depois a outra, depois a outra, é muito raro que as três linhas funcionem ao mesmo tempo, mas o quanto mais a gente conhece essas três linhas, e quando a gente está envolvido em qualquer projeto, vou tomar banho, né, então eu vou tomar banho porque eu preciso, fui pelo mental, daí estou com preguiça, estou cansado, ai, então o emocional vem ali, o envolvimento com essa história de ir ou não para o banho, mexe, até que eu concretizo, né, ou eu percebo, ai, que bom, vou para a minha banheira, fico emocionada positivamente, lendo o busto, vou botar umas espuminhas na banheira, me animo para a coisa, e concretizo, indo tomar banho, qualquer atividade, gente, qualquer uma tem essas três linhas, e quando a gente empaca em qualquer atividade, ou um projeto maior, um questionamento de vida maior, pode olhar qual dessas linhas está empacada ali de poder ser trabalhada, e é isso que a gente vai fazer na quinta que vem, começando com o quadril, depois cintura, e depois a linha do busto, mas hoje, nós já vamos aqui agora, se todo mundo topar e não tiver perguntas, nós vamos fazer uma meditação do healing, que eu já estou passando muitas meditações nessas dez sessões para vocês, e hoje é uma meditação que embora seja meditação, é com o toque das mãos, então mistura o jinshin jutsu, que é o toque das mãos no corpo, trabalhando o etérico, a gente toca o corpo, mas a gente aciona essa camadinha, né, em volta do nosso corpo, e junto com o jinshin, que é tocar o corpo, a gente aciona campos, forças de energia, que o healing, a meditação, que eu sempre pratico e mostro aqui para vocês, como que isso influencia a gente, como que isso pode ajudar até no equilíbrio dessas três linhas, principalmente, lembrando que a do meio, que é justamente a que vai mais conversar com a parte de cima e com a parte de baixo, é importantíssima dela estar liberada, essa nossa capacidade de troca, de abertura, né, sair do medo e da autoproteção com a minha ideia, com a minha vontade, né, e poder trocar, absorver o outro na comunicação. Então, espero que vocês façam comigo, não é demorado, é rapidinho aqui, tá, e nós vamos simplesmente colocar, começar, lembrar que eu não estou com direita e esquerda, mas eu vou fazer, não é espelho, tá, gente? Vocês têm que fazer invertido do que eu estou fazendo. Aqui está minha mão direita, tá, e eu vou colocar a mão direita na boca do estômago, que é o chakra do plexo solar, tá, e a mão esquerda eu vou cruzar por cima, então, a gente ainda não começou, só estou mostrando as posturas para na hora vocês não precisarem ficar olhando tanto para mim, eu vou estar aqui, vou levantar, vou mostrar os pontos, mas vocês vão ficar mais tranquilos. Esse é o primeiro ponto, se você assistiu um shorts meu aqui, ou lá no Instagram também, eu tenho um Instagram, e lá no Instagram eu também mostrei como Reels, cada lugar chama uma coisa, que mão direita e mão esquerda cruzada por cima ajuda a acalmar, a trazer para dentro, a relaxar. então, de certa maneira, sim, essa postura que nós vamos fazer depois, já já, de olhos fechados e com uma respiração que eu vou propor aqui, vai ajudar em acalmar, em entrar em contato com esse chakra do plexo solar, com essa linha da cintura. depois, a segunda postura que nós vamos fazer e eu não sei se eu vou conseguir mostrar, eu estou com medo do celular cair, vamos ver se eu consigo, ah, consegui, nós vamos sair daqui, só soltar a mão em cima da coxa um segundinho para mudar de configuração, e agora é a mão esquerda, inverteu, que vai tocar aquele ossinho saliente da bacia, é a crista ilíaca, tá? Eu estou batendo só para mostrar onde é, pelo amor de Deus, é com suavidade. Então, a mão esquerda primeiro sobre a crista ilíaca direita, cruzou para o outro lado, e a mão direita irá por cima. E eu vou relaxar as mãos, mas eu estou tocando os dois pontinhos. Esta é a segunda postura, tá, pessoal? E a terceira, de novo, é mão esquerda na pontinha do ombro ou mais perto que você conseguir, tá? Se não conseguiu chegar lá, a mão fica aqui, onde der. Às vezes, né, as gina lolo brígidas, para quem é um pouco mais velho, as pessoas, né, avolumadas, as todinho, lá, jojô todinho, fica com dificuldade de chegar no ponto, mas tudo bem, é próximo ali, e a mão direita por cima na outra pontinha do ombro, tá? São estas três posturas que nós vamos fazer. E de que maneira? Nós vamos fechar o olho, ficar um pouquinho para entrar em contato com a gente mesmo, rapidinho, tipo um minuto, talvez nem isso. daí eu vou falar para a gente ir colocando a mão primeiro, o invertido, que é a mão direita e mão esquerda no plexo solar, na boca do estômago. Relaxa, observa o ponto, e daí você vai começar a respirar. Normal, sem muito esforço, tá? mas você vai inspirar como se até inspirasse pelo ponto. E na hora de expirar, pense em soltar todo o ar, como se você estivesse limpando todo o pulmão, tá? Eu estou fazendo com o som o que o ar vai fazer. Não precisa soprar, nada disso. Deixa a boca entreaberta e vai liberando o máximo de ar que puder. E depois inspira normalmente de novo, expira amplo, algumas vezes. Daí nós vamos pôr a mão no joelho um segundo e daí sim, inverteu. É mão esquerda no quadril direito, mão direita no quadril esquerdo. Relaxa, começa a respirar de novo, inspira, normal, expira. Vocês não estão me vendo aqui. Agora eu já vou subir porque vocês já entenderam os pontos. Espera aí. Pronto. Então, expira, inspira, expira, tocando aquele ponto, talvez até sentindo que tem um narizinho ali naqueles pontos. e por último, de novo, mão esquerda no ombro direito, mão direita no ombro esquerdo, relaxa e começa a respirar igual, expirando bastante. É só isso, vamos lá? Estão topando? Vamos? Alguém diz sim aqui para mim que está curtindo, que vai fazer, que está pronto, está sentado em algum lugar. Tente fazer sentado. Pode cruzar as pernas ou apoiar bem os dois pés no chão. Para a meditação é muito importante isso. Eu estou olhando aqui. Bora lá, pessoal. Isso. Vamos lá. Então, começamos. Todo mundo aí. Fecha os olhos. Lembra de cruzar as pernas ou apoiar bem os pés no chão. e fica ainda normal só observando o seu corpo todo. O espaço que esse corpo ocupa, tridimensional, no ar, no espaço. Fazendo isso, às vezes, a gente percebe que tem uma parte do corpo que chama mais atenção do que outra naturalmente, sem esforço. e não precisa consertar. Pode ser uma área mais pesada, pode ser temperaturas diferentes. e então, vamos começar pegando a mão direita e colocando na boca do estômago. E logo em seguida, a mão esquerda cruzando por cima da mão direita, na boca do estômago. Vou só mostrar. E então, a gente vai agora dar uma atenção para a nossa respiração, lembrando sempre que na expiração a gente tenta limpar o pulmão. Pode começar no seu tempo, no seu ritmo. para a nossa respiração. Para a nossa respiração, vamos lá. Para a nossa respiração, Obrigado. Obrigado. Respiração, vai até o fim. Então, você relaxa por um segundo a mão sobre a coxa, sobre o joelho. E vamos, então, agora pegar a mão esquerda e colocar na crista ilíaca direita. E a mão direita vai cruzar por cima sobre a crista ilíaca esquerda. Relaxa as mãos. A minha mão aqui, eu estou tocando o ponto, mas eu posso soltar e relaxar as mãos. E observa esses dois pontos paralelos. Nessa base. E vamos começar a respirar novamente, lembrando de expirar todo o ar. E pode até imaginar o ar entrando e saindo pelos pontos que você toca. Às vezes, os pensamentos corriqueiros voltam a atravessar nossa mente, é normal. E simplesmente, observe que você fugiu ali e volte para a sua conexão com esses pontos. E expirar. E expirar. E aí E aí E aí E aí E na próxima expiração, você vai até o fim. E mais uma vez, você descruza por um segundo, descansando a mão sobre a coxa, o joelho. E vamos então agora para os ombros. Sempre à esquerda, nesses pontos polares, é a esquerda no ombro direito. E a mão direita sobre o outro braço no ombro esquerdo. Antes de começar, sempre feche os olhos, observe a postura que você dá. E comece a respiração lembrando da expiração. Tranquila, sem esforço, mas que fica até o último, a última fuligem limpando. Pode fazer no seu ritmo. Tchau. 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 no seu ritmo e apoia as mãos na coxa ou nos joelhos, dependendo da postura que você está. Fica um segundinho em silêncio. Mesmo que tenham barulhos ao redor, como aqui, a gente encontra o nosso silêncio. Encontrar o silêncio, meditar, não é só na condição ideal. Escutar a si mesmo é perceber uma sensação que pode aparecer naturalmente em uma área do corpo que naturalmente fica mais evidente. Ou uma área ao redor do corpo, qualquer coisa. Muito bem. Vá no seu tempo, sem pressa, retornando. Mexendo os dedos dos pés, das mãos. Eu não quero atrapalhar ninguém que ainda esteja na sua meditação, mas também não quero prolongar demais o vídeo esperando, porque esse vídeo vai ficar aqui gravado e outras pessoas vão poder assistir. E eu acho importante não deixar tão longo assim, né? Então, chegamos ao final da nossa live. Muito bom, né, Elisabeth? É muito bom. Bom que nem seu nome. Que bom. Vocês conseguiram fazer. Se tem alguma dúvida desse exercício de meditação, me pergunte agora. E eu fiz rápido, tá? Você pode ficar em cada uma das três posturas, assim, sei lá, pode ficar cinco minutos em cada postura, até mais, se quiser, né? Fica um pouquinho tocando sem começar a respiração, e daí inicia a respiração, daí termina de fazer a respiração naquela postura, espera um pouquinho, daí que solta a mão, vai pra segunda postura e pra terceira, muito mais tranquilo. Sim, tia amada! Que bom, que bom que vocês gostaram, Regina! Gente, fico muito feliz que todo mundo pôde participar aqui fazendo, né? Porque é legal quando o pessoal fica até o final pra aproveitar. Eu agradeço muito, espero, pelo menos uma vez por mês, a gente tá aqui pra fazer uma live, fazer coisas juntos, às vezes com convidados, tá bom? Eu agradeço, eu que agradeço vocês demais. Um beijo enorme, Deus abençoe vocês também, o universo, a energia vital, abençoe a todos nós, e vamos ter responsabilidade pra mover isso na vida. Quinta-feira que vem, hein? Linha do quadril pra gente começar no físico, tá bom? Um beijo imenso, muito obrigado, Jéssica, que me ajuda aqui no canal, ela é maravilhosa. Beijos, Carla! Ô, linda, nem tinha visto que tava aí. Beijos, Regina, várias Regina, todo mundo aí, Flávio, querido. Obrigado, todo mundo. Até a próxima live, mas não vão perder, hein? Quinta-feira que vem tem a sessão de reorganização com o quadril. Beijos!